de um galão de água acabou em morte na zona rural de São Cristóvão. A defesa do suspeito do crime alega a legítima defesa. Marcos Couto na cena. Pedro Emanuel, o homem suspeito de provocar a morte de Bruno Andrade dos Santos, de 30 anos, no último final de semana no município de São Cristóvão. Foi na avenida Lourival Batista, na colônia conhecida como Os Pintos. Na discussão, a vítima estava com uma faca e o Pedro com um pedaço de pau. A vítima, o Bruno, foi atingido na cabeça. Um ferimento grave o trouxe para o Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia entrou em um trabalho investigativo, chegou à autoria do possível crime e convidou o Pedro para comparecer ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Acompanhado do seu advogado, ele prestou depoimentos e conversou com a nossa equipe de reportagem, trazendo detalhes do que havia dito a polícia. Acompanhe. Ele chegou em minha casa, falando à minha mãe que eu tinha mandado ele pegar uma água, sem eu ter mandado, sem eu ter pedido, autorizado ele fazer isso. Aí minha mãe entregou os ossos a ele, ele voltou, aí cobrou a minha mãe. Meu irmão disse, é, já que você acertou com ele, cobra a ele. Aí minha mãe já pagou a ele. Ele ficou, não, me pague, me pague, minha mãe pagou a ele. Ele foi embora. Aí quando eu cheguei no cabeleireiro, eu me encontro a situação, aí ele ia passando em minha porta. Abaixou o que? Seis horas. Aí ele disse, ô primo, aconteceu isso, 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 rapaz. Que é isso? Aí ele, que nada, primo. Dessa mesmo. Aí eu disse, eu cheguei, primo, então sai fora da minha porta, sai fora da minha porta, primo. Aí ele, que nada, eu moro aqui também, a quebrada é minha. Aí ele puxou a faca. Na hora que eu puxou a faca, eu procurei para me defender, achei um prato de pau. Aí foi aí que eu usei esse pau para me defender, no intuito de bater nos braços dele, para derrubar a faca. Só que aí ele botou a mão no rosto e se abaixou. Aí foi aí que o pau bateu na cabeça dele. Aí ele acabou caindo. Aí, no intuito do pessoal ajudar, acabou levantando ele e levou ele para casa, sem de socorro, sem nada. Você já conhecia ele, né? Sim, sim. Qual é a sua relação com ele, dia a dia? Passava, falava, muito mais. E na hora que ele esteve lá, ele estava com a chassa, droga na mente, o jeito que ele estava, não tinha nem explicado. Agora, ele foi contratado para levar água? Como foi? Não, ele chegou lá dizendo, ele chegou lá, bebo, não sei como estava, dizendo à minha mãe que eu tinha pedido para ele fazer isso, sendo que eu tinha saído para cortar o cabelo. Ele não estava em casa. Ele teria dito o que a sua mãe? Que eu tinha mandado ele lá pegar água. Sem eu ter mandado. Aí ele chegou lá, falou isso, fez malvorada com a minha mãe. Aí quando foi a noite que eu cheguei, umas mais de cinco, seis horas, que eu cheguei no cabeleireiro, foi na hora que ele passou em minha porta. Aí quando eu já me perguntei a ele, ele veio, na segunda hora, puxou a faca e tudo. Aí na hora da discussão. Aí foi no intuito que eu peguei, o pau para me defender. Ele estava armado? Sim, com a faca. Afinal, ele puxou a faca da cintura. E ele teria puxado a faca por quê? Por outro dia, o que? Era para ele sair fora da minha porta, que ele estava zoando na minha porta. Sai fora da minha porta. Sai fora do que? Eu moro aqui também. Aí no final, ele puxou a faca. Aí eu corri, peguei o pau e me defendi. Sem intenção de fazer isso. Minha intenção, o intuito, era bater nos braços dele para poder soltar a faca. Ele tentou se defender? Então, no final, ele puxou a faca. Aí na hora que eu joguei o pau, ele bateu e ele caiu. Caiu. Você não tinha intenção de... Do que aconteceu? De matar ele? De espancar? Não. Foi tanto que eu fui uma só. Odei e foi na hora que ele caiu. Odei nos braços. Aí ele caiu, pegou na cabeça. Primeiramente, mas cumpre registrar que o que aconteceu foi um episódio lamentável. Não era para ter chegado a esse ponto. Mas o meu cliente, o Pedro, ele foi importunado pela vítima por um motivo banal. Por conta de uma água que o Pedro teria entregue a mãe, o Bruno teria entregue a mãe do Pedro sem o seu consentimento. Importunou a mãe do Pedro, cobrando um valor que ele não tinha autorizado. Quando o Bruno retorna para casa, a mãe registra esse fato e o cidadão vai lá em busca do dinheiro que não havia lhe sido prometido em momento algum. Então, em um tom de defesa, meu cliente, o Pedro, pediu para que o Bruno se retirasse do local. E ele disse que não ia se retirar porque também morava naquela localidade. Portando uma faca de pequeno porte, meu cliente se viu em uma situação de defesa. O impulso do ser humano age naturalmente. Então, ele viu ali à sua disposição um pedaço de pau. Foi quando atingiu, infelizmente, a vítima na cabeça. Era para ter acertado no braço para que a faca caísse ao chão. Então, infelizmente, pegou na cabeça. Foi quando a vítima caiu no chão e o meu cliente correu com medo da população. Porque a população já estava gritando, pega, pega ele, nesse sentido. Então, ele com medo fugiu. E a vítima foi socorrida até o hospital de São Cristóvão. Após transferir daqui para o Uzi. Foi quando, então, lamentavelmente, nós ficamos sabendo que a vítima, infelizmente, veio a falecer. Foi quando, então, meu cliente foi intimado pelo departamento de homicídios aqui da capital sergipana para que pudesse prestar esclarecimentos hoje junto com a sua mãe. E assim foi feito. A defesa foi acionada. Prestamos todos os esclarecimentos lá para a autoridade policial. A autoridade policial muito cordial. Dialogamos com troca de informações precisas sobre o acontecido. E meu cliente, em momento algum, cabe registrar, em momento algum teve a intenção de tirar a vida do Bruno. Se assim fosse, não teria desferido apenas uma paulada. Eu digo apenas porque foi uma situação realmente de legítima defesa. E esse é o cunho. Esse é onde vai campear a nossa linha de defesa e o nosso raciocínio. Doutor, algo mais que o senhor queira destacar? Sim. Na próxima terça-feira, nós indicamos uma testemunha ocular dos fatos. O depoimento dela será primordial para que nossa versão seja ratificada pela autoridade policial a partir da versão dela. Então ela vai dar o depoimento da cena que ela viu para que a autoridade policial forme o seu convencimento e indicie ou não o meu cliente por homicídio. Doutor Bruno, muito obrigado pelas informações. Direto aqui do Hospital de Urgência de Sergipe, com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Tênis Trindade e o nosso TT, repórter Marcos Couto.